O curso tem o objetivo de oferecer aos participantes uma atualização sobre o que é a síndrome, quais são suas características e como realizar uma educação inclusiva. O evento é realizado pela Associação Amigo Down de São José e conta com o apoio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós precisamos aqui abrir a casa para promovermos eventos como este, que tem como objetivo disseminar o conhecimento, propagar a informação. Sobretudo nesse segmento da pessoa com deficiência, a informação é fundamental. O curso também proporciona a troca de experiências entre pais e familiares. A notícia de que uma criança nasceu com a síndrome de Down causa impacto em toda a família e a informação ajuda no processo de adaptação. É uma luta, né? A gente tem que ir atrás. Eu sou mãe também, com a chegada do Arthur, eu tranquei o meu direito e fui para a pedagogia, que eu achei uma área que estava com uma lacuna, assim, nessa área. E achei que eu podia, além de ter mais informação para passar e educar ele, para poder argumentar e conversar com as professoras que teriam pela frente, né? Ele, assim. A síndrome de Down é uma condição crônica que impõe muitas dificuldades às crianças. Elas precisam ser estimuladas desde o nascimento para vencer limitações específicas de saúde e aprendizagem. Todo e qualquer evento é um evento que vai acrescentar, vai enriquecer o vocabulário sobre a síndrome. Há muito pouco tempo a gente tinha algumas dúvidas. Eu mesmo, quando meu filho nasceu há 13 anos atrás, a primeira coisa, logo que ele nasceu, que foi 6 horas da tarde, eu fui para casa e fui para a internet. Gente, o que eu li, o que eu fiquei estarecido, fiquei apavorado, de meu filho não vai andar, meu filho não vai comer, meu filho não vai morrer. Quer dizer, as informações eram muito desconexas. Hoje, graças a Deus, com esses esclarecimentos, inclusive que esse curso está trazendo, traz uma expectativa e uma perspectiva melhor da síndrome de Down.